. Eu sou o Cristiano Ronaldo e eu sou lindo, 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 lindo. Olha para os meus músculos, . Hoje trago o melhor ASMR do mundo, porque eu sou o melhor do mundo. E eu sou lindo, 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 lindo. Olhem bem para os meus músculos, . Eu sou lindo e sou melhor que o Messi, 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 Bolas, bolas... Já viram bem as minhas bolas de ouro? Bolas, bolas, bolas gostosas! Pai, tenho fome! Eu sou lindo, 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 maravilhoso Lindo, maravilhoso, maravilhoso, lindo, maravilhoso, lindo, maravilhoso Mas pai, eu tenho fome Tá calado Calado, 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 calado Olha para os meus músculos Culos, gulos, gulos, gulos Gulos, gulos, gulos. Banda, 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 pisa, lindo.